Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer estar aqui com vocês novamente para compartilhar um novo conteúdo. Hoje a dica é de gatilho, tá? Algumas dúvidas que surgem com o passar do tempo a respeito do gatilho da caçadora. Então está aqui a caçadora, o primeiro cuidado que você tem que ter é saber se ela está travada ou não. Você vai puxar o gatilho, não está movimentando, ele está travado. Você vai empurrar a travinha de segurança, está aqui, e o gatilho vai movimentar. Então o gatilho está destravado, apertou a trava de segurança, está travado. A caçadora só arma ou engatilha se ela está destravada. Por exemplo, aqui está travada, eu posso fazer a força que for aqui, ela não arma. Eu posso fazer a força descomunal aqui, ela não vai armar porque o gatilho está travado. Agora eu vou destravar. Destravei e empurrei. Quando eu vou armar ela, eu tenho que empurrar até ela fazer o clique. Ela tem que fazer clac. Ela fez o clac, eu deixei aqui assim. Pode ver que ela não voltou. E ela tem que ir até o final. Você vai ver que tem um arranhuro até o final. Empurra até o final. Então ela está armada, pronta para atirar. Para você colocar o chumbo, você abaixa. Aí você pode colocar o chumbo sem medo de levar uma cacetada. Porque às vezes você pode encostar no gatilho, disparar, levar uma cacetada. Então você abaixa aqui, você faz o municiamento, coloca-se o chumbo, levanta, puxa, abaixa, dispara. Ok? Agora, se você quiser... Pode ver que ela está na força máxima. Está aqui. E agora eu quero desarmar ela. Abaixo. Puxo o gatilho. Puxei o gatilho. Levanto. Está desarmada. Então essa trava aqui, esse sistema de segurança, serve para você também desarmar ela. Porque às vezes ela está na potência máxima e você não consegue segurar. Então isso aqui foi feito para você fazer isso. Vamos armar. Como que se arma a caçadora? Dedo indicador, coloca aqui embaixo. Empurra com o dedão. Está armada. Se eu não travar ela aqui, se eu puxar ela, vai disparar com o bricho aberto. Disparou com o bricho aberto. Ok? Você pode, a hora que você estiver colocando o chumbo, bater esse bricho aqui e decepar o seu dedo, vamos dizer assim. Eu acredito que não vai decepar o seu dedo, mas vai machucar para c******. Então o ideal é você empurrou, colocou o chumbo, abaixou, colocou o chumbo, levanta, pronto, quer desarmar, leva aqui, abaixa, puxa o gatilho, pronto, está desarmada, sempre ter cuidado para não deixar chumbo nela. E quando você não consegue armar ela, a outra dica, quando você não consegue armar ela, bom, se ela estiver travada, você não consegue armar. Ó, você pode empurrar, você não consegue armar, ela tem que estar destravada. E se ela estiver destravada e ela não estiver armando, você empurrar, ela não fazer esse clique e não parar assim, pode ser que a pressão da mola do martelo esteja muito alta, você tenha apertado demais a mola do martelo, tá? Ou o sistema de gatilho aqui esteja solto. Verifique se esse parafusinho aqui embaixo está firme, tá? Tem um parafusinho aqui, então você tem que apertar o parafusinho, que às vezes com o tempo ele solta. Então você aperta o parafusinho e ela volta a funcionar normalmente. Outro detalhe também de ela não querer armar é o parafuso aqui, que vai aqui o parafuso de ajuste aqui do gatilho, se estiver muito apertado. Eu retiro todos os meus, tá? Todos os meus parafusos aqui eu retiro, eu nem deixo com isso para não dar dor de cabeça. Mas se você apertar demais para o gatilho ficar sensível, ela também pode não armar, tá? Outra coisa que pode acontecer também é de você lubrificar demais o martelo, aí fica muito liso e você não consegue armar ela porque a hora que você empurra, ela escorrega, empurra, escorrega, empurra, escorrega. Essas são as dicas de gatilho de hoje, tá bom pessoal? Muito obrigado, até a próxima!